Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês? E cá estou eu, meus amores, com mais um vídeo pra vocês, mais uma etapa do nosso cronograma capilar. Uhul! A gente já está na primeira etapa da nossa terceira semana. E hoje, gente, eu trouxe pra vocês o quê? Uma super hidratação, que na verdade é uma super dica da nossa amiga Dani Barbosa. Eu acho que é assim, Dani Barbosa29. Dani, muito obrigada, meu amor. Um beijo pra você por me mandar essa rotina. Hoje é rotina de hidratação e a gente já vai começar fazendo o pré-shampoo nos cabelos. E eu trouxe mais uma máscara da Scala. Vocês estão achando que eu estou trabalhando pra Scala, mas posso jurar pra vocês que a Scala sequer me notou um dia na vida. É porque vocês me mandam lá no Instagram, já se testa tal máscara, eu vou procurar pra comprar. Já se testa essa, aí eu vou comprando o quê? As mais baratinhas, porque é o que o meu dinheiro dá pra comprar, né, gente? E hoje eu trouxe o divino potão, a que vocês tanto me pediram pra testar. E hoje a gente vai usar ela no pré-shampoo e também vamos usar na nossa hidratação de hoje. Gente, eu vou pôr aqui na minha mão mesmo, no mãozão. E posso adiantar pra vocês que essa máscara aqui, gente, é super, super cheirosa. Ela tem um cheirinho diferente das outras máscaras que eu tô usando da Scala. O pré-shampoo, gente, é simples. É só aplicar em todo o comprimento e pontas do cabelo. E vocês sempre me perguntam se pode fazer o pré-shampoo em todas as etapas. E sim, gente, pode fazer o pré-shampoo em todas as etapas. Eu mesma, quando eu faço o pré-shampoo, o resultado do meu cabelo é óbvio. Eu acho que ele fica muito melhor quando eu faço o pré-shampoo do que quando eu não faço. Vou aplicar um pouquinho aqui na minha franja, que eu não sei, acho que eu usei muita chapinha e escova nela. E secador, que ela ficou ressecada, minha franjinha. Ainda bem que agora eu parei. Tô deixando ela crescer. Acho que não percebeu, gente, que eu tô deixando ela crescer pra virar o franjão que eu devia ter feito desde o início. Bom, minhas lindas, agora eu vou fazer um coque baixinho aqui e vou aguardar por 15 minutinhos. E depois do tempo de pausa, eu vou enxaguar o cabelo e aplicar o shampoo hidratante da OX, gente. Que eu já falei pra vocês que eu tô gostando desse shampoo e tô gostando mesmo. Apliquei no cabelo, lavei meu cabelo com a cabeça inclinada, como sempre, porque eu prefiro. E é só colocar numa toalha pra retirar o excesso de água. Prontinho, minhas lindas, cabelos lavados. Agora eu vou tirar o excesso de água, desembarassar meu cabelo. E enquanto eu desembarasso meu cabelo aqui, vocês ficam aí com o passo a passo da hidratação de hoje, que a linda Dani Barbosa enviou pra gente. E eu já volto pra fazer a aplicação da máscara com vocês. E para a hidratação de hoje, gente, vamos usar glicerina. Eu vou usar também o depantenol, você pode estar usando o bepantol. Vou usar também o soro fisiológico. A glucose de milho, que pode ser substituída pelo açúcar ou pelo mel. E uma máscara capilar hidratante de sua preferência. Eu vou usar a escala Divino Potão. Eu vou utilizar uma tampinha de glicerina. Uma tampinha de depantenol. Uma tampinha de soro fisiológico. Duas colheres de máscara capilar hidratante. E uma colher de chá de glucose de milho, mel ou açúcar. E é só mexer bem até que todos os ingredientes se misturem. E prontinho, minhas lindas, cabelo desembaraçado. Já tirei bastante o excesso de água. Estou com a minha máscara aqui, ó, prontinha pra fazer a aplicação e vamos lá. E a aplicação, gente, é bem simples, como sempre. Gente, tá bem cheirosinha. Vamos fazer a aplicação da máscara mecha por mecha. É sempre importante enluvar bem o cabelo. E olha, gente, mais uma hidratação que você aplica e já sente o cabelo desmaiar, ó. Apliquei na primeira mecha, já sentiu o cabelo desmaiar. E isso que eu gosto. Na verdade, eu amo. E vocês viram aí, gente? Achei o depantenol. Uhul! Eu estava me recusando comprar um depantol por 38 reais, 42 reais. Não ia comprar de jeito nenhum. E eu amo o depantol, mas 40 reais, gente, sinto muito. Não pago, não. Aí eu tava doida atrás do depantenol e achei, gente, 11 reais. A diferença é muito grande. Dá pra comprar o quê? Quase 4 o valor do depantol. Você é doido? Compro não, gente. Sinto muito. E é a primeira vez que eu uso o Divino Postão e estou ansiosa pra ver o resultado do cabelo. Eu vou usar pra finalizar também, porque isso acontece. Bom, minhas lindas, e agora eu vou prender aqui o meu cabelo. Vou pôr a minha boa e velha toquinha. E eu vou deixar agindo aqui, gente, por 20 minutinhos. Depois do tempo de pausa, eu vou enxaguar o meu cabelo, aplicar vinagre de maçã, que eu amo vinagre de maçã. E pra finalizar, eu vou usar o Divino Postão com um pouquinho de óleo reparador de pontas, que como vocês já sabem, é a forma que eu mais estou gostando de finalizar o meu cabelo. Eu vou deixar ele secar naturalmente, e depois que ele secar, eu venho mostrar o resultado pra vocês. Minhas lindas, e esse foi o resultado da hidratação de hoje. Meu cabelo tá super macio, brilhoso, do jeitinho que eu amo. As ondinhas hoje tá bem bagunçadinha, mas eu gosto. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, o meu super beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus. Tchau, e até o próximo vídeo. Tchau!